Então galera, hoje eu gostaria de mostrar para vocês esse receiver aqui, é um Maxon, modelo M504, um receiverzinho aí, essa empresa Maxon, ela produziu equipamentos eletrônicos no Brasil de 1971 a 1984. E ela usava o chamado sistema OEM de produção, que significa que essas placas, esses módulos que vocês estão vendo, eram comprados e somente montados pela Maxon. O que chama a atenção nesse aparelho é que era um receiver de baixo custo, um receiver barato, simples, mas no entanto o cuidado na montagem desse aparelho, ele surpreende. Observem que as placas estão montadas aqui na parte superior e quase não há fios, cabos que demonstrem a interligação entre essas placas. Inclusive aqui no transformador, a gente não vê onde que os fios do primário estão entrando, nem do secundário. Então o segredo para isso aqui está na parte de baixo do aparelho, ele tem uma espécie de fundo falso. E é aqui na parte de baixo onde esses fios passam, interligando as placas, interligando o transformador, a placa da fonte. E aqui eu acho que não vai dar para ver aí no vídeo, Unipac, escrito nas placas, que era a fábrica que realmente fabricava as placas. A Maxon apenas montava. Esse fundo falso é tampado aqui com uma tampa de metal, ocultando esses fios. O interessante disso é que receivers extremamente mais renomados no mercado nessa época aqui, como os gradientes, eles não tinham esse cuidado. Os fios que interligam as placas ficavam visíveis aqui na parte de cima, às vezes até amarrados aqui na lateral. E a Maxon, que produzia esses equipamentos simples, relativamente baratos para a época, teve todo esse cuidado na montagem. E pesquisando na internet, a gente não vê muita coisa sobre a Maxon. Então eu gostaria de pedir aí, porque provavelmente existem filhos, existem netos dessas pessoas da Maxon, que postassem aí nos comentários mais detalhes a respeito dessa marca. Eu vou dar um pause no vídeo, montar o receiver, para poder mostrar um pouco do funcionamento deles para vocês. O que eu queria mostrar nesse momento era só isso. Esse capricho de montagem, muito bonito, muito bonito mesmo. Como eu disse, a gente não vê isso nos gradientes, tão afamados. Apesar de ser um equipamento simples, barato, a Maxon teve esse cuidado. Teve esse cuidado, uma montagem muito asseada, vamos dizer. Bom, continuando aqui, o nosso Maxon M504, devidamente montado. Dá para ver aqui no detalhe, ó, a iluminação do dial totalmente original e ainda funcionando perfeitamente. Outro detalhe interessante da montagem desse aparelho, essas laterais aqui, gente, isso aqui é madeira. Isso aqui não é aglomerado ou MDF, é madeira maciça mesmo, aqui nas duas laterais do aparelho. Outro detalhe interessante. Os Knobbs não são de plástico cromado. Eles têm um interior de plástico, mas todo esse exterior deles é de alumínio. Por isso que mesmo esse aparelho aqui, ó, com quase 40 anos de uso, não apresenta nenhuma marca aqui nos Knobbs. Tá? Revestimento de alumínio. Mais uma vez, para um aparelho popular dos anos 70, dos anos 80, um primor aí de montagem da Maxon. E eu peço aí, novamente, para quem tiver mais informações, é provável que existam descendentes, filhos, netos desse pessoal da Maxon. Então, eu gostaria muito que vocês colocassem aí nos comentários mais detalhes sobre esse aparelho. Vamos ver aqui na parte traseira dele as conexões que ele apresenta. Aqui a saída para caixas acústicas. Lembrando que é um aparelho mono. Na minha opinião, o único defeito desse receiver aqui, o M504, é que ele é monocanal. É apenas uma saída para caixa acústica. E nas entradas aqui, nós percebemos, são duas entradas selecionáveis lá pelo seletor da frente do aparelho. Uma entrada para toca-discos e uma entrada para tape-deck. É somente um conector RCA, porque é um aparelho mono. Então, nada impede que você conecte aí o toca-discos estéreo ou o tape-deck estéreo. Mas lembrando que apenas um canal. Nessa entrada aqui para tape-deck, você pode conectar smartphone, pode conectar DVD. E o único detalhe desse aparelho aqui especificamente, os conectores aqui da caixa acústica, eles estão faltando um acabamentozinho de plástico. Que provavelmente era muito semelhante a esses aqui da antena. Ele não tem esses acabamentos plásticos aqui. Mas não interfere em nada na conexão dos fios. É só apertar, conectar. Está funcionando perfeitamente, só faltando o detalhezinho plástico. O acabamento geral do aparelho, volto a dizer, para um aparelho de quase 40 anos, ele está muito bonito. A madeira está perfeita, não tem caruncho, não tem nenhum tipo de desgaste. A tampa acrílica tem alguns... Acrílica não, gente. A tampa metálica. Tem alguns arranhões, né? Da mesma forma como o painel aqui, que é todo de alumínio. Também a gente nota alguns arranhões. Algum desgaste, principalmente aqui na serigrafia do volume, que é onde você movimenta aqui a mão. O dedo acaba passando aqui. Então tem um desgaste na palavra volume. Mas no geral, serigrafia muito boa, muito perfeita. É um aparelho que eu acho que, assim, para quem coleciona receivers, para quem é aficionado aí nas décadas de 70 e de 80, é um aparelho que não pode faltar na coleção de vocês. Ok? Eu vou deixar o link do Mercado Livre na descrição do vídeo. Quem tiver interesse nesse aparelho, é só acessar lá. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho